E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do A Vontade Hoje estou aqui sozinho E aproveitando que eu estou sozinho O vídeo vai ser mais informal um pouquinho Eu botei um tripézinho desse tamanzinho aqui na frente do computador E eu vou falar um pouquinho sobre como que é a patologia A residência de patologia aqui nos Estados Unidos Que eu acredito que seja um pouquinho diferente do Brasil Mas antes, não se esquece de deixar o like Deixar a sua inscrição, né? Se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos Que também tem interesse em residência aqui nos Estados Unidos Ou residência em patologia Vamos lá Então a patologia aqui nos Estados Unidos Ela é dividida em Anatomic Pathology, que a gente chama de AP E Clinical Pathology, que a gente chama de CP Existem alguns programas que são só Clinical Pathology E existem alguns programas que são só Anatomic Pathology Mas a maioria dos programas, assim como há tempo São os dois juntos Se for só um ou outro São três anos de programa Três anos de residência e depois só fellowship, né? E se for os dois juntos Aí são quatro anos de residência Existem alguns problemas com a patologia Pra quem é estrangeiro Além de ser quatro anos de residência E de que quase todos os patologistas, né? Fazem dois anos de fellowship Ou seja, um total de seis anos de treinamento É muito difícil conseguir um waiver Existem vários programas que patrocinam o H1 Mas muitos dos fellowships não aceitam o H1 Então mesmo que você faça residência no H1 H1B, né? O visto H1B Alguns fellowships pedem que você mude pro J1 E o J1 não te permite aplicar pro Green Card Diferente do H1 Então esse é um grande problema A maioria dos patologistas que eu conheço que estão no H1 Desculpa, no J1 Eles precisam voltar pro país deles, né? Por pelo menos dois anos Se você quer saber, por exemplo Alguns programas muito bons Um dos melhores programas do mundo de patologia É o programa da Johns Hopkins Que é quem tá com o site lá Contabilizando os casos de coronavírus É o site da Johns Hopkins Muito provavelmente O departamento de patologia tem um grande impacto nisso aí, né? Então, a anatomia patológica Ela é basicamente o que você vai mais fazer É surgical pathology Porque a maioria dos patologistas trabalham Trabalha, né? Com isso E surgical pathology como residente Depende do programa, né? Mas surgical pathology você basicamente Essa é uma palavra que eu não sei como é em português Eu não lembro da faculdade Eu não vi o pessoal falar isso E eu já procurei na internet Mas eu não acho Que é você cortar os órgãos Cortar os espécimens das cirurgias, né? Por exemplo, tem uma cirurgia apendicite Ele manda apendicite lá pra surgical pathology Você vai cortar e preparar as lâminas Isso em inglês se chama grossing E em português eu não sei Mas você passa grande parte do tempo fazendo isso Cortando os órgãos Cortando os tecidos e tal Preparando as lâminas E grande parte do tempo também Mais ou menos Eu diria que é 50% 50% da sua rotation De surgical pathology Você vai 50% cortando 50% lendo slides, né? Que são as lâminas Em inglês a gente chama de slides Então você tem que Basicamente Descrever o que você achou no slide Se é um apendicite, por exemplo Se é uma inflamação aguda Inflamação crônica Se tem tumor ou não E por aí vai Tudo que você fizer Sempre Até você se formar Vai passar pro seu atendim também Você nunca vai fazer O report, né? Sozinho Sempre O seu atendim tem que ver Porque isso é muito importante Você diagnosticar um paciente com câncer É uma coisa muito impactante E muito grave Principalmente se for Se o paciente não tiver câncer Então surgical pathology É uma grande parte Da anatomia patológica Mas tem citologia Também Por exemplo Você faz uma punção Por agulha fina Aí você tira só as celulazinhas Aí você vai olhar A lâmina com as células Isso também É anatomia patológica Entra aí também Forensic pathology E entra autópsia E autópsia, por exemplo Na tempo Tá cancelada Por causa do covid, né? A gente teve Lá no hospital Natália Principalmente Teve alguns casos De neuro Interessantes Que o covid É possível Causa Mas A gente não pode fazer autópsia Porque tá cancelado Então a gente Na minha opinião Tá perdendo a oportunidade De ver algumas lâminas Interessantes E ter mais informações Sobre o coronavírus Tem outros hospitais Que estão fazendo O próprio Johns Hopkins Provavelmente está fazendo Agora Clinical pathology Entra bastante A parte de laboratório Então Microbiologia Lembrando que aqui Nos Estados Unidos A gente não tem Biomédico, né? O patologista Que faz isso O laboratório Normalmente é supervisionado Pelo patologista Então Todos os exames De bioquímica Tem Bioquímica É uma parte Da Clinical pathology Então você manda lá Urina Pra exame Ou até sangue Você quer dosar Creatinina Dosar ureia Dosar Sei lá Essas coisas aí De bioquímica Isso É Responsabilidade Do patologista Bioquímico Quem faz os testes São os técnicos, né? Mas o patologista É o supervisor Normalmente Do hospital Aí tem Microbiologia Que é entre vírus Bactérias Fungos Parasitos Aquela coisa toda Medicina De transfusão Entra aí também E normalmente Quando você tá Na rotation De transfusão Você tá Um call 24 horas por dia 7 dias por semana Não necessariamente No hospital Mas eles te ligam O tempo inteiro, né? Qualquer reação transfusional É Você que tem que Saber o que fazer E Plasma exchange Também é responsabilidade Sua De fazer É E por aí vai Imunologia Entra aqui É Hematologia Então por exemplo Eles vão fazer Um hemograma O hemograma Aí a máquina Determinou Que o hemograma Tem alguma coisa errada Aí a máquina Prepara uma lâmina E o técnico Dá uma olhada Se o técnico Achar que pode ter Alguma leucemia Por exemplo Vai ligar pro residente On call Da hematologia E o residente Vai lá E o hematologista Também supervisiona Toda essa parte Do laboratório Relacionada A sangue A parte de patologia Molecular E citogenética Também Entra em Clinical Pathology E E tem algumas outras coisas Que acabam entrando em Surgical Pathology Por exemplo Neuropathology Entra em Surgical Pathology E existem alguns programas Que são AP E NP Que é Anatomia Patológica E Neuropatologia Neuropatologia É tão difícil Inclusive É um dos únicos Fellowships Da patologia Que são dois anos Ao invés de um Então é tão difícil Que tem programas Que já fazem Um Um combo Aí né E na residência De patologia Também Ela é Bem diferente Assim das outras Residências Os horários Em geral São mais tranquilos A não ser que você Esteja Um call Por exemplo Se você tiver um call Na anatomia patológica Provavelmente você é Responsável por qualquer Doação de órgão Também Então É A gente tem residente lá Que já Isso normalmente A partir do segundo ano De residência Segundo e terceiro Tem residente lá Que trabalhou Por exemplo Uma segunda-feira O dia todo Aí a noite Quando estava indo pra casa Recebeu uma ligação Ah vai ter doação hoje Aí tem que ficar A noite inteira Lá no hospital E o outro dia Também E você está Um call Os sete dias Se você tiver azar Você pode ter que fazer Isso todos os dias Normalmente não acontece Mas como eu estava falando A residência de patologia Em geral É mais tranquila Em termos de horário Mas apesar de você Poder ir pra casa Mais cedo Talvez O conhecimento Que você precisa ter Seja maior Do que As outras residências Obviamente Tem tipo Neurocirurgia Neurocirurgia Você tem que saber Muita coisa Mas em internal medicine Você trabalha Mais do que estuda E são três anos só E muita gente Nem faz fellowship Então em três anos Acaba Patologia Em geral É o dobro De tempo E grande parte Desse tempo Você está estudando E pesquisando Na residência de patologia Também Durante o seu ano Seja o PGI-1 PGI-2 Você vai ter Um ou dois meses Reservados Só pra pesquisa E você vai pro hospital Pro laboratório Só pra pesquisar Ler artigo Publicar E essas coisas De tanto que isso É importante Nas residências também Normalmente Os residentes De patologia Que dão aula De patologia Tanto para os estudantes De medicina Como os estudantes De enfermagem Como estudantes De odonto Então Essa parte De fazer Bastante apresentação Cara Toda semana Tem alguma apresentação E dar aula Também Faz parte Da maioria Dos programas De patologia Aqui dos Estados Unidos Então patologia É basicamente isso Espero que não tenha Ficado muito confuso Se você gostou E te ajudou um pouquinho Deixa o gostei aí embaixo Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima